Olá, hoje terça-feira 4 de abril de 2017. Os ministros do superior eleitoral decidiram agora há pouco adiar por cinco dias o início do julgamento da ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer na eleição de 2014. A chapa é acusada de cometer abuso de poder econômico, que você vai ver também hoje aqui no Jornal da Assembleia. Deputados paulistas homenageiam profissionais da imprensa. Parlamento debate direitos de pessoas com autismo. Assembleia Legislativa de São Paulo cedia o seminário sobre a homoafetividade. E na segunda reportagem da série sobre Paraná-Piacaba, você vai conhecer os mistérios de casarões históricos, a partir de agora no Jornal da Assembleia. E começamos o Jornal de hoje aqui da Assembleia, conversando ao vivo com a repórter Priscila Silvério, que acompanha neste momento as comemorações do 41º aniversário do Dia da Terra Palestina. Olá Priscila, boa tarde. Oi Sérgio. Bom, o objetivo dessa audiência pública é prestar solidariedade ao povo palestino. Em 30 de março de 1976, marca uma série de manifestações contra a invasão e ocupação das terras pelo Estado de Israel. E essa ocupação foi violenta. E durante 41 anos, vários países lembram o Dia da Terra Palestina. Um dos componentes da mesa é o embaixador da Palestina no Brasil. Você acompanha um pouco então do que acontece aqui. Bom, então esse evento foi um pedido da deputada Alessi Brandão, do PCdoB, e também agora na abertura esteve presente o deputado Pedro Tobias, do PSDB. Obrigado Priscila. Obrigado Priscila. E vamos agora também ao vivo até o plenário Juscelino Kubitschek, onde se encontra aí o repórter Mauro Frisma, para saber, né Mauro, da agenda da casa na parte da tarde de hoje, terça-feira. Boa tarde, Mauro. É isso mesmo Sérgio Everton, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham esta edição do Jornal da Assembleia. Olha Sérgio, como é de praxe, a sessão ordinária da Assembleia Legislativa começa às duas e meia da tarde, entre duas e meia e três e meia, o horário destinado ao pequeno expediente. Neste espaço, os deputados podem ocupar a tribuna por cinco minutos para falar sobre temas de interesse do próprio parlamentar. Das três e meia às quatro e meia, o grande expediente, e os deputados têm um tempo de dez minutos para falar a respeito deste tema. A partir das quatro e meia, a qualquer momento, pode ser aberta a ordem do dia. Está acontecendo neste instante o Colégio de Líderes aqui da Assembleia Legislativa, a reunião dos deputados, dos líderes das bancadas partidárias, e por lá eles estão definindo os assuntos que serão debatidos, que serão discutidos aqui no plenário Juscelino Kubitschek nesta terça-feira, Sérgio. Uma das matérias em pauta é o projeto de lei nº 871, de 2016. Esta matéria faz uma alteração numa lei de 2013, que autoriza o governo do Estado a contratar operações de crédito com instituições financeiras controladas pela União. Na prática, o que é isso? O governo do Estado quer uma autorização da Assembleia Legislativa para poder realocar 644 milhões de reais de um contrato de financiamento de trens da CPTM para o contrato de ampliação da rodovia dos Tamoios. Essa matéria já está em discussão na Assembleia Legislativa já tem algumas semanas, cerca de três horas já foram discutidas, a matéria tramita em regime de urgência e pode ser discutida por até seis horas. Outras matérias estão também sendo debatidas agora no Colégio de Líderes para definição se elas virão ou não para o plenário na tarde de hoje. E as atividades parlamentares você pode acompanhar pela página da Assembleia Legislativa na internet. Sérgio. Obrigado, Mauro. Até amanhã. A pesquisa de amostra de domicílios feita pelo IBGE revela números preocupantes. O desemprego em todo o país entre dezembro do ano passado e fevereiro deste ano chegou a 13,2% da população economicamente ativa. Bom, isso significa que 13,5 milhões de pessoas estão sem emprego no Brasil hoje. E a Assembleia Legislativa de São Paulo sediou um seminário sobre a homoafetividade. No evento, teve até lançamento de livro. A reportagem é do Jeremias Gomes. O Segredo Perdido do Éden é o primeiro livro de uma trilogia que trata das causas da homoafetividade, ou seja, a relação afetiva entre pessoas do mesmo gênero, tema também debatido no evento pelo autor do livro, Rogério de Almeida. O romance traz um processo histórico desde o tempo de Noé, pós-dilúvio, quando então, através dos seus três filhos, Sem, Cã e Jafé, toda uma questão de genealogia foi se espalhando na Europa, na Ásia, no Oriente Médio e na África. E o livro, então, vai falando das épocas em que a questão da homossexualidade não era muito bem aceita e outras épocas em que era totalmente aceita. E então o livro vai transformando a questão homoafetividade no real protagonista do processo. O Brasil lidera o ranking internacional em assassinatos de pessoas trans, ou seja, cuja identidade de gênero difere da designada no nascimento. Lembra a palestrante Sibeli Silva. Ela defende a melhoria da condição social de moradores de rua da comunidade LGBT. A nossa ideia, a nossa bandeira é estar pedindo para que a prefeitura redirecione um desses albergues, que o total já são 89, apenas para o público LGBT. Porque eles vão ter um tratamento melhor, qualificado, com as ONGs especializadas, e estar colocando essas pessoas reinserindo no mercado de trabalho, reinserindo na vida social. Vamos saber agora da previsão do tempo para a tarde desta terça-feira em todo o estado. Faz sol e calor em São Paulo, a máxima chega aos 30 graus. Campinas também faz sol e calor, a máxima é de 29 graus. São José dos Campos, o sol brilha forte, a máxima é de 28 graus. Sorocaba, tarde vai ser de calor, tempo aberto, hein? Os terrômetros também chegam aos 28 graus. Ribeirão Preto, muito sol e temperatura alta, a máxima é de 31 graus. Bom, e ainda nesta edição, unidades do Poupa Tempo recebem doações de cabelos para quem enfrenta a batalha contra o câncer. E mais, o Parlamento debate os direitos de pessoas com autismo. O Jornal da Assembleia volta já já. E vamos voltar a falar ao vivo com o repórter Mauro Friesman, que tem mais informações aí do plenário Juscelino Cuscheque, sobre a agenda da Casa de hoje à tarde. Mauro, olá. Olha, Sérgio Everton, nessa agenda parlamentar, na tarde desta terça-feira, tem a CPI dos planos de saúde, que acontece logo mais a partir das duas horas. Essa reunião será no plenário Dom Pedro I. Na ordem do dia desta reunião, existem dois requerimentos de autoria do deputado Carlos Néder, do PT. O deputado Carlos Néder faz um convite aos secretários de saúde do município e também do estado do município, o doutor Wilson Polara, e do estado, o doutor Davi Uip. O deputado Carlos Néder quer a presença dos secretários na comissão para falar sobre os reflexos da migração dos pacientes dos planos de saúde privados para o SUS, em razão da crise econômica que o país está passando, muita gente está fazendo essa migração. E o deputado Carlos Néder, nesta convocação, quer a presença destes dois secretários de saúde do estado e do município para falar a respeito desses reflexos. Portanto, a CPI dos planos de saúde, a partir das duas da tarde, no plenário Dom Pedro I, e essa transmissão você também pode acompanhar na página da Assembleia Legislativa na internet. Sérgio. Obrigado, Mauro, pelas suas informações aí do plenário Juscelino Kutschek. O ato na Assembleia Legislativa marcou o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Esse distúrbio neurológico atinge dois milhões de pessoas em todo o país. O evento foi uma iniciativa do deputado Campos Machado, do PTB. Roberta tem um filho de 15 anos que é autista. O diagnóstico demorou a ser definido porque o comportamento dele se confundia com o déficit de atenção. A partir do diagnóstico, ele começou a ser atendido na sala especializada, começou a ter provas diferenciadas, ele fazia prova em tablet, no computador, às vezes fazia prova sozinho. E com isso ele conseguiu, terminou agora o ensino fundamental, já está no segundo ano do ensino médio. Roberta encontrou outros pais de autistas pela internet e criou um grupo de apoio. A gente começou, né, conversando, desabafando, uma aqui, outra ali, e aí surgiu a ideia da gente fazer a associação de pais. Então, fomos cinco mães que fizemos, né, montamos essa associação, e qual era o nosso objetivo e que nós estamos conseguindo, graças a Deus. A gente atende outros pais, sem cobrar nada. Estima-se que o Brasil tenha dois milhões de autistas, 2% da população. O distúrbio neurológico atinge mais meninos que meninas, compromete a interação social, comunicação verbal e não verbal, e tem como característica o comportamento repetitivo. O pessoal com autismo, ela aprende, ela é diferente dos demais, das demais crianças, das demais deficiências, né, então eles precisam de um atendimento muito especializado e diferenciado. 2 de abril é dia mundial de conscientização do autismo. A Assembleia Legislativa de São Paulo recebeu pais e instituições para um ato de mobilização pelos direitos dos autistas e familiares. Este ato aqui é um ato de demonstração de força por parte de mães, de assistidos que estão frequentando aqui o auditório hoje, todos em busca de um maior conhecimento, divulgação, e no intuito também de escolher, de fazer com que as autoridades se sensibilizem e se proponham a agregar mais ações no sentido de ajudar as pessoas com autismo. Autista também é alguém realocado, colocado no grupo de pessoas com deficiência, tem direitos, tem deveres, entre aspas, dentro da sua limitação, a família da mesma forma, e nós precisamos trazer esse debate para a sociedade, sociedade, sociedade como um todo tem que participar. Afinal de contas, o binômio é muito fácil de entender, pessoas com deficiência. Antes do nome ou da palavrinha deficiência, vem o nome pessoa. Você que foi a uma farmácia esta semana, já sentiu no bolso o aumento dos medicamentos. O reajuste autorizado pelo governo varia de 1,36% a 4,76%. O aumento já está valendo para cerca de 19 mil medicamentos em todo o país. O dia do jornalista foi instituído em memória a Líbero Badaró, fundador do jornal Observador Constitucional. No periódico, Líbero Badaró denunciava os desmandos cometidos pelos governantes. Apesar do apoio da opinião pública, pagou com a própria vida por sua postura combativa. Líbero Badaró morreu baleado por um inimigo político em 1830 e virou símbolo da liberdade de imprensa. E o papel da imprensa é o papel de olhar à frente, de defender, de ser livre, de não ter amarras e não ter medo. 7 de abril, dia do jornalista, coincide com a data de fundação da ABI, a Associação Brasileira de Imprensa. A sessão solene foi proposta pelo deputado Marco Vignoli, do PSDB, que é formado em comunicação social. O parlamentar entregou placas aos homenageados da noite. Minha proposta é não só de gratidão pela homenagem desta noite, mas sobretudo de agradecimento, pelo respeito e pela homenagem à própria imprensa brasileira. Eu entrei para o jornalismo com a dificuldade do bairro, com a dificuldade que o bairro tem de comunicação, com a dificuldade que as pessoas têm de chegar ao poder público, que as pessoas têm de reivindicar seus direitos. Foi onde eu cheguei, montei um jornal, fomos trabalhando, fomos montando equipe, fui com outros jornalistas comigo trabalhando, até hoje me apoiando, como tem vários dele aqui. As últimas palavras ditas por Líbero Badaró antes de morrer no exercício do seu trabalho foram lembradas na sessão solene em homenagem ao dia do jornalista. Morre um liberal, mas não morre a liberdade. A imprensa vai enfrentar aí durante os próximos anos, a gente teve uma mal fadada intenção nos últimos anos de tentar limitar o poder da imprensa, seria um grande absurdo no país. Então, iniciativas como essa que a gente tem que sempre estar acompanhando, tutelando, para que o país seja sempre livre na liberdade da imprensa. Mais uma notícia ruim que vem na área econômica do governo. Bom, segundo o IBGE, a produção da indústria brasileira em fevereiro cresceu só 0,1% em relação a janeiro. Os especialistas esperavam um crescimento de 0,7%. Nos últimos 12 meses, a produção industrial acumula perdas de 4,8%. Quem tem cabelo comprido e pretende cortar, pode fazer uma doação que vai amenizar o sofrimento de muita gente. Os pacientes com câncer fazem tratamento da quimioterapia. Para facilitar a boa ação, as unidades do Poupa Tempo começaram a receber essas doações. Quem tem mais informações é a repórter Silvia Garcia. Olá, boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Agora você pode doar o seu cabelo e fazer uma boa ação para quem precisa. Essa é a campanha Fio Generoso que está acontecendo em qualquer Poupa Tempo do Estado de São Paulo. E quem fala mais essa campanha para a gente é a Ana Veiga, que é a coordenadora do Poupa Tempo aqui da Sé. Que campanha é essa, Ana? Para quem que é essa campanha? Boa tarde a todos. Essa é uma campanha que é para pacientes em tratamento de quimioterapia. Então os cabelos que são doados, eles vão para esse grupo de pessoas. Agora, quem é que pode doar esse cabelo? Qualquer pessoa, criança, mais velho, como é que é isso? Sem restrição nenhuma, qualquer tipo de cabelo, com ou sem química, liso, crespo, loiro, preto, ruivo, grisalho, qualquer tipo de cabelo. Agora, cabelos curtos têm restrições, né? A gente tem alguns poréns aí nessa história, né? Quais são? O nosso assim não dá para doar. Então, precisa ter pelo menos 10 centímetros a mecha. A pessoa põe um elástico, corta um centímetro acima do elástico para o cabelo não soltar. Isso depois de lavar bem o cabelo, com shampoo, com condicionador e secar muito bem. Isso é extremamente importante. O cabelo está bem seco. Põe num saco plástico e traz a qualquer posto poupa-tempo. Procura a administração do posto. Então, qualquer posto poupa-tempo do Estado de São Paulo. Tem esse aqui na Praça da Sé, que é um dos mais acessados, né? Mas tem outros aí espalhados pelo Estado. Que horário que funciona e se funciona de final de semana também? É importante em cada local. Se consultar no site do Poupa-Tempo, horário das unidades. Aqui o Poupa-Tempo ceda às 7h às 19h de segunda à sexta e aos sábados das 7h às 13h. Obrigada pelas suas informações e boa campanha para você. Muito obrigada. Bom, Sérgio, só lembrando que no Estado de São Paulo existem ao todo 72 poupa-tempos. E essa campanha vai até o dia 29 de setembro deste ano. Dá tempo, né? Sérgio. Com mais previsão do tempo para amanhã no interior e também do litoral do Estado. Santos à tarde vai ter sol, forte calor também, a máxima é de 31 graus. São José do Rio Preto, sol aparece entre nuvens, mas o calor continua, a máxima chega a 30 graus. Mogi das Cruzes, o sol brilha à tarde toda, mas à noite o tempo fecha, a máxima é de 29 graus. Piracicaba, mais um dia de sol forte e calor, os termômetros chegam a 30 graus. Novas regras para o rotativo do cartão de crédito já estão funcionando. E na segunda reportagem especial sobre Paraná-Piacaba, você vai conhecer os mistérios dos casarões históricos da vila. Nós voltamos depois do intervalo. Se você é um daqueles consumidores que não conseguem ficar longe do cartão de crédito, olha, fique atento, hein? As novas regras para o rotativo do cartão já estão valendo. Ao vivo, a repórter Carla Francisco conversa com um educador financeiro que vai tratar de todas as dúvidas. Olá, Carla. Boa tarde. Carla, qual a principal mudança? Olá, Sérgio. Boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, a principal mudança é que aquele consumidor que fizer o pagamento este mês, daquele valor mínimo da fatura, no mês que vem não vai conseguir fazer esse pagamento do mínimo. Ele vai ter que negociar a dívida junto ao banco ou então pagar o valor total. Sobre este assunto, eu converso com o Reinaldo Domingos, que é presidente da ABFIM. A ABFIM é a Associação Brasileira de Educadores Financeiros. Reinaldo, quais são os principais pontos que o consumidor deve ficar atento? Olá, Sérgio. Olá a todos que estão nos assistindo. Sem dúvida alguma, um momento histórico no nosso país. Nós estamos falando que acabou praticamente esse crédito que é de 17% ao mês. Então, nós estamos falando que esse rotativo agora vai ser substituído, sim, pelo financiamento. A preocupação é, será que esse financiamento caberá no orçamento financeiro desta pessoa, desta família? E aí, a certeza é que muito difícil será o brasileiro assumir uma prestação que ele não conhece ainda e que, principalmente, o seu orçamento já está totalmente oscilando. E aí, Sérgio, o problema está. Como é que vai ser para honrar esta prestação, este financiamento? É muito provável que vai haver um aumento de inadimplência. Como é que o consumidor deve fazer para, de repente, não se endividar ainda mais, né? Assim, na hora de negociar com o banco, o que ele tem que contar para o banco, enfim. É importante buscar por outras alternativas, principalmente, nós estamos falando de crédito consignado, outras que podem ser menores. Os juros, para você ter uma ideia do cartão, vai ser de 3,5% a 9,9%. Ou seja, os juros dos bancos provavelmente chegarão a 7%, 8%, o que praticamente fica inviável também para o consumidor. Então, o caminho é reeducação financeira, buscar por uma reunião familiar, reduzir gastos para combater a causa. A causa está exatamente no consumo desenfreado, o consumo não consciente. Então, a educação financeira é uma ciência humana, precisa de falar com a família e precisa fazer corte de gastos, sim, viu, Carla? Essa mudança pode realmente acabar com aquela bola de neve tão temida? Eu diria que não acaba com a bola de neve. Nós vamos atenuar. Eu diria que é uma aspirina quando a gente precisaria de um antibiótico na veia, né? Então, nós precisamos buscar por uma outra parte dessa questão que o governo não passou, o Conselho Monetário não passou e não passaria porque não tem essa competência que é a educação financeira. Então, é necessário que as famílias busquem por uma alternativa para combater a causa. A causa é consumo consciente e guardar dinheiro para realizar desejos e sonhos. Obrigada. Tem que pensar realmente antes de gastar, né? Sérgio, é com você. Obrigado, Carla. A você e ao Reinaldo Domingos aí pela participação aqui no Jornal da Assembleia. E na segunda reportagem da série especial sobre Paraná-Piacaba, você vai fazer um passeio pelo centro desse distrito histórico. Vai conhecer construções antigas que guardam muitas lembranças. A reportagem é da Silvia Garcia. O que vemos hoje são dezenas de casas de madeira, todas pintadas da mesma cor e uma vila cheia de histórias e detalhes dos tempos antigos. E aí elas têm a cor vermelha por uma razão específica, né? Qual a explicação? A São Paulo Way Away, a empresa que detinha a propriedade da vila, ela simplesmente reaproveitava a tinta dos trens. Então, o que sobrava de pintar os trens e vagões era aproveitado nas casas. Um dos passeios nos levam até o interior delas. É o CEDARC, Centro de Documentação em Arquitetura e Urbanismo de Paraná-Piacaba. Agora, uma outra curiosidade dessas casinhas é que, apesar delas parecerem que são semelhantes umas com as outras, elas são muito diferentes por dentro. E é o que a gente vai conhecer agora. Vamos visitar? Vamos lá? Aqui nesse primeiro cômodo, quando a gente entra nessa casinha, que é bem pequenininha e bastante modesta, a gente vê, né? Aqui seria uma sala, vai. Ah, podemos dizer que sim. Aqui a pessoa podia usar como quisesse, mas vamos dizer que é uma sala mesmo, ir lá ao quarto. E essas pedras aqui, obviamente, essas pedras não existiam na casa na época. Elas são pra dizer o quê? Então, todo o calçamento aqui da vila, sejam calçadas ou ruas, foram feitos com essas rochas que são provenientes da pedreira aqui de Rio Grande da Serra. Que é a cidade vizinha. Exatamente. Que é a cidade vizinha. Que na época pertencia a Santo André. A Santo André. Isso. Bom, daí a gente entrando, vem comigo aqui então me apresentando os outros cômodos, a gente passa por um segundo cômodo, um pouquinho mais escuro agora, que seria, vai, o quarto, né? Onde dormiria aqui a família toda. Isso. Hoje aqui nesse lugar, no CEDAR, que é uma sala de exposição aqui de mídias, de slides. Exato. Quando é alguma atividade do tipo, aí prepara tudo, coloca umas cadeiras, tudo pra poder fazer isso. Mas é bem pequeno, hein? Sim, é pra bem reduzir. É o que imagino que seria só um casal dormindo. E se a gente andar mais um pouquinho pra trás, cuidar do degrau aí, tem já um chão diferente, um desnível também aqui, né? Que a gente vê que parece cimento queimado, alguma coisa assim. Aqui seria a cozinha. Isso mesmo, a cozinha, tanto que aqui nesse local, onde está essa maquete, era o fogão. E se a gente for observar, o teto, ele é vazado, justamente pra poder facilitar escoar a fumaça. As casas abrigam uma exposição permanente sobre a formação urbana da vila, seu patrimônio arquitetônico e a tecnologia construtiva em madeira. Uma linha do tempo localiza as principais fases da vila. Desde as primeiras construções, quando deixa de ser um acampamento e passa a ter as casas em madeira distribuídas sem nenhuma ordem, até as últimas, com uma ocupação planejada, ruas retas e casas construídas em sério. E o que a gente vê duas maquetinhas aqui pequenas, que aliás faz parte desse centro aqui, é mostrar como as casas eram construídas, né? Como é que elas eram feitas e de que jeito, né? Isso, essas casas aqui, elas foram construídas por alguns artesanos da vila, elas têm liberdade poética, liberdade artística. Um passeio por dentro da história. Esse daqui era o porão da casa, na verdade o alicerce, né? Da casa de como era lá feito, assim, tem um vão lá embaixo, né? Exatamente. É por conta da umidade e a madeira não pode trocar diretamente no solo. Isso ia deteriorá-la. E olha como é que é úmido. Sim. Olha, a gente consegue ver pelas gotículas no vidro como é que era úmido mesmo. Então ela não podia ser construída diretamente do chão. Isso mesmo. E aí, por isso mesmo, tem até esse vidro aí pra poder demonstrar como que era. Tem um platô ali embaixo, né? Tem uma... E aí sempre alicerçado. E aqui um pouquinho da formação urbana da cidade. Isso mesmo. A gente fala aqui quantas casas nós temos aqui na vila atualmente? Aproximadamente 240. 240 casas. E quantas pessoas moram aqui hoje? Cerca de mil. Cerca de mil pessoas. Quando chega nos finais de semana, esse público dobra um pouco, né? Exatamente. Nos finais de semana, há finais em que a gente tem um público de 3 mil pessoas. Três vezes mais o número de pessoas moradores daqui da região. E quando vai pro festival de inverno, esse número saiu pra 10 mil, 15 mil. A cidade fica cheia, lotada de gente pra cima e pra baixo. Ao sair das casinhas, nos deparamos com o famoso pau da missa. Isso mesmo. O nome deste antigo eucalipto que fica no caminho da Cidade Alta é pau da missa. Essa árvore aqui atrás ficou conhecida como pau da missa. Ela é um eucalipto centenário. Ela levou esse nome basicamente porque lá em 1800 e alguma coisa, era nela que eles colocavam recados da igreja, como notas de falecimento ou missas de sétimo dia. Tá aí. Pau da missa. Essa árvore centenária é belíssima aqui em Paraná que acaba. Bem no alto de uma colina, avistamos uma casa de dois andares. É o Castelinho. A casa foi construída em 1897, sobre uma elevação natural em ponto estratégico. Ali morava o engenheiro-chefe. Do alto se via toda a movimentação dos trens na ferrovia e podia se fiscalizar tudo sem sair de casa. Fiscalizar. Tá aí algo que faltou no acidente de trem que deixou o relógio da ferrovia famoso. A gente tá na ponte que fica em cima dos trilhos de trem. E se você olhar mais lá pra baixo, não parece que é o Big Bang? Não parece que a gente tá em Londres com um relógio ali na uma torre? Pois é, ele é o Big Bang de Paraná-Piacabe. Tem uma história curiosa sobre esse relógio. Não sei se tá dando pra enxergar daí, mas são números romanos que estão ali dentro do relógio. O 1, o 2, o 3 e olha como é que tá o 4. Não é aquela letra I e a letra V, que normalmente se escreve num relógio como esse de números romanos. Ali são três pauzinhos. Na verdade, quatro pauzinhos. Esses quatro pauzinhos têm uma explicação. Dizem que muitos anos atrás, um maquinista olhou pelo retrovisor e viu o número 6 ao invés do número 4. E por conta disso, ele acabou causando um enorme acidente aqui na região. Depois que isso aconteceu, olha só. Agora o número 4 é escrito de uma forma errada, mas correta pra você coordenar uma ferrovia. E amanhã, na terceira reportagem da série especial, você vai fazer um passeio pelas trilhas na vila de Paranapiacaba. Você não pode perder. Previsão do tempo. Hoje em mais cidades do interior do estado. Em Franca, a tarde de sol e o tempo permanece aberto até a noite. Não chove. A máxima atinge 28 graus. Bauru, tarde de sol com tempo aberto até a noite. Também não chove. A temperatura é de 31 graus. Limeira, tempo aberto. Dia com muito sol. Não chove também. A máxima é de 30 graus. Marília, sol com aumento de nuvens. Também não chove. A máxima prevista chega a 30 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. E a partir das duas e meia da tarde, você acompanha ao vivo o trabalho dos parlamentares no plenário Juscelino Kubitschek, aqui pela TV Assembleia SP. E também toda a programação da TV através do portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho